O objetivo é criar uma estratégia para unificar o processo de compras do governo municipal. Antes, cada secretaria era responsável por realizar licitações e pregões para os gastos com material e serviços. Trâmites que agora estão concentrados nesta central. A central de compras hoje vai receber toda a demanda de compras do município de Rio Claro e auxiliará, servirá como um apoio para a contratação também para as autarquias municipais. Mas as autarquias continuarão tendo seu poder econômico, suas autorizações, suas demandas. Simplesmente, a central vai unificar para trazer esse poder de economia, para conseguir comprar em maior escala e um volume maior com maior poder de negociação. As compras das autarquias, Fundação Municipal de Saúde, Arquivo Público Histórico e DAE também serão incluídas nesse processo. Com a finalidade de se adequar a todo o processo de licitações, de compras e de pregões, esta sala aqui, por exemplo, foi criada especialmente para elaborar editais e acompanhar a execução de pregões eletrônicos. O diretor afirma que tem mais uma etapa que vai ampliar os serviços da central de compras. É a criação do almoxarifado central, seguindo o molde de que o município vai receber todos esses produtos, fazer todos os controles e dispersão, tanto com estudo de logística, quanto com estudo de armazenamento, controle, gestão, inclusive da qualidade dos produtos que recebe com o pessoal treinado e qualificado.